E começou hoje em Brasília a segunda Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. Durante quatro dias, representantes do governo e da agricultura familiar debatem o futuro do Brasil no campo. O repórter Ricardo Carandina tem ao vivo as informações para a gente. Boa noite, Ricardo. Olá, Odilei. Boa noite. Boa noite a todos. Esta segunda Conferência Nacional do Desenvolvimento Rural faz parte de um processo que começou no primeiro semestre deste ano com a realização de conferências nos estados e municípios. Nesses encontros regionais foram escolhidos os 1.200 delegados que aqui vão discutir 388 propostas para a construção de um Brasil rural mais sustentável e mais solidário. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, falou sobre os objetivos da conferência. O objetivo dessa conferência é discutirmos no próximo período de 10 anos as políticas públicas necessárias para o desenvolvimento do Brasil rural, para que a gente tenha o desenvolvimento econômico e social no campo, para que as pessoas possam se fixar com dignidade no campo, mantendo a produção de alimentos necessárias para a soberania alimentar e a segurança alimentar do povo brasileiro.